O próximo jogo, frente a Leixões, apesar de termos garantida já a qualificação para a próxima ronda, é um jogo que certamente o Rio Ave quer ganhar. Sim, obviamente, destacados já a passagem à segunda fase, um grande trabalho de toda a equipa, um grupo muito difícil, que não estava aituado a passar à segunda fase, mas que com grande trabalho e muita influência também dos treinadores, por toda a garra, toda a determinação, todo o empenho que passa, quer nos jogos, mas também nos treinos, conseguimos alcançar esse objetivo. E este jogo é mais um jogo, é sempre difícil jogar contra o Leixões, mas o Mister vai descansar alguns jogadores, mas vamos lá para ganhar, como é óbvio. Espera-se então dificuldades para a equipa do Rio Ave, em Matozinhos? Sim, claro, o ano passado também já não nos facilitaram o trabalho, foi uma das poucas derrotas que tivemos lá, e este ano esperamos a mesma coisa, apesar de o Leixões estar à meio da tabela, é sempre um jogo difícil, vai ser uma equipa que não está habituada, ainda não está entrosada, mas que com muito trabalho, à imagem do Rio Ave, vai lá para ganhar os três pontos. Fala-se. 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 Abertura